Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nono módulo do MTS, onde daremos continuidade aqui ao nosso assunto, falando aqui das escalas diatônicas do modo menor. Como vimos anteriormente, a escala maior possui a seguinte estrutura, tom-tom, semitom, tom-tom-tom, semitom. Já a estrutura das escalas menores é a seguinte, tom-semitom-tom-tom-semitom-tom-tom. Observe que a estrutura da escala menor surgiu a partir do sexto grau da escala maior. Então, para encontrar a escala relativa menor de uma escala maior, basta abaixar a escala uma terça menor, mantendo a mesma quantidade de acidentes. É importante frisar que uma terça descendente equivale a uma sexta ascendente. Repare que esta conta terça com sexta é igual a nona, 3 e 6 é 9. Desta maneira, toda vez que quiser encontrar a nota descendente correspondente a um intervalo ascendente, faça a conta até chegar à nona. Uma segunda ascendente equivale a uma sétima descendente. Uma terça ascendente equivale a uma terça descendente. Uma quarta ascendente equivale a uma quinta descendente. E assim por diante. A conta deve sempre dar uma nona. Observe que as notas são as mesmas, porém com uma oitava de diferença. Aqui é uma segunda, aqui é uma sétima. Aqui é uma terça, aqui é uma sexta. Mais temos aqui um mi, mi. Aqui temos uma quarta e aqui uma quinta. Porém, fá e fá. Voltando ao assunto. Toda escala diatônica maior tem a sua relativa menor. Escala relativa é aquela que, estando em outro modo, contém a mesma quantidade de acidentes na armadura de clave. Neste caso, a escala relativa de dó maior é a escala de lá menor. Ambas não possuem nenhum acidente em sua armadura de clave. Escala primitiva. A estrutura da escala que analisamos é a estrutura da escala menor, em sua forma primitiva. Onde temos tom, semitom, tom, tom, semitom e tom, tom. Porém, se elevarmos o sétimo grau meio tom acima, teremos a escala menor harmônica. Aqui temos uma escala de dó maior, uma escala de lá menor na sua forma primitiva e uma escala de lá menor harmônica. Repare que o intervalo entre o sexto e o sétimo grau passou de um tom para um tom e meio. E aqui, do sétimo para o oitavo, passou de um tom para um semitom. Então, ao colocarmos um sustenido no sétimo grau da escala menor primitiva, encontraremos a escala menor harmônica. Isso aqui nós estamos com, como exemplo, a escala de lá menor. Mas poderia ser qualquer outra escala do modo menor. Está valendo esta regra. Agora, se pegarmos a escala menor harmônica e elevarmos o sexto grau em meio tom, encontraremos a escala menor melódica. Note, porém, que na sua forma descendente, este sexto e o sétimo grau, eles voltam a ser natural. Na sua forma descendente. Ascendente, eles alteram. ascendente e na sua forma descendente voltam a sua forma natural. Resumindo, independente da escala do modo maior que você estiver, abaixe uma terça, uma terça menor, que você encontrará a sua relativa menor na sua forma primitiva. agora, pegue essa escala menor primitiva e eleve o sétimo grau dela, meio tom acima, que você encontrará a escala de lá menor harmônica. Na escala menor harmônica, eleve o sexto grau na forma ascendente e anule os acidentes do sexto e do sétimo grau na forma descendente, que você encontrará a escala menor melódica. Todas as escalas aqui são escala de lá, porém, esta primeira aqui é a de lá maior e as demais de lá menor, sendo que esta é a primeira lá menor na sua forma primitiva, aqui a de lá menor harmônica e aqui a escala de lá menor melódica. É importante que você escute diversas vezes essas escalas aqui para você ir habituando os modos e as formas que as escalas se apresentam. Vamos ouvir aqui a escala de lá maior. Então, esta foi a escala de lá maior. Vamos ouvir agora a escala de lá menor na sua forma primitiva. Deu para você sentir aqui a diferença no terceiro grau da escala, né? Então, vamos agora a lá menor harmônica. Sinta esta diferença aqui. E, por último, a escala de lá menor melódica. Então, aí está. Ouça várias vezes estas escalas para que o seu ouvido possa se habituar com elas. De maneira que, quando você escutar uma escala dessa, você possa identificar se é do modo maior e do modo menor. Principalmente isso. Esta diferença básica entre o modo maior e o modo menor está aqui no terceiro grau. Você vê que o dó aqui é sustenido. E aqui é um dó natural. Então, esta é uma das principais diferenças auditiva entre as escalas do modo maior para a escala do modo menor. Mas, habituando a escutar, você vai também sentir as demais diferenças. E aguardo você no próximo modo. Até lá. Um grande abraço. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti